Fico feliz por ter feito um campeonato paranaense bom e pelo Paraná ter aberto as portas pra mim e chegar num clube do tamanho do Paraná. Tem que trabalhar, chegar aos poucos no meu trabalho e sentir a oportunidade sim de jogar o campeonato da CLA. Cara, eu sou um atacante que gosta de atuar nas duas partes do campo, pelas beiradas e pelo fixo também. Eu sempre tento tentar estar em todas as partes do campo, ajudar na parte tática também e sim, fazer gol também que atacante de gol. Fico muito feliz, fui muito bem recebido aqui as pessoas, a estrutura do Paraná sem palavras também, não deve nada pra ninguém. E tem tudo que um atleta precisa pra trabalhar pra render o máximo possível. Fala nação de color, aqui é o Rafael Alemão, tô chegando pra somar com esse grupo e se Deus quiser vão colher bastantes frutos bons nesse brasileiro.